Ela veio do vento, epa, olha a Tete, olha a Tete, olha a mulher, olha a Maria, olha a beleza, olha a poesia, olha a dobreza, olha a alegria, olha a criança que se anuncia, olha toda a terra. Será que um dia, olha a A, joga a mãozinha pra cima, vai! Olha que vem de longe, olha que é guerreira Olha que é inteira, olha se amar Olha que vem de longe, olha que é guerreira Olha que é inteira, olha se amar, olha tete Emanação de Antã, paz, saúde, prosperidade, sorte, muito amor, muita paz Olha que vem de longe, olha mulher guerreira, olha se amar, olha que vem de longe, mariene, mariene, olha se é guerreira, olha se amar Um abraço pra nossa querida mãe Carmen Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Ela sonha o céu, tudo ela alumia, ilumina a noite, incendeia o dia, ela veio do vento, ela veio do vento, ela veio do vento Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete Olha a Tete, olha a Tete E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Eu preciso